Como polinizar rosa do deserto e ter muitas sementes na sua casa? Essa minha flor é tripla. Olha, você rasga uma flor, tira os pistilos. Olha, o pólen fica aqui, logo acima desse, nesse coninho. Olha aqui, quanto pólen. Olha, dá pra ver? A flor tem que tá no pé há três dias, e aqui eu retiro o pólen também, tá? Ó, vou abrir. Eu vou colocar esse pólen no último buraquinho. Aqui, ó, no último furinho da rosa do deserto lá dentro. Olha lá, ó. Vou colocar o pólen. Tá dando pra ver onde eu tô colocando? Ó, vou esfregar. Eu tenho que introduzir o pólen e dar uma esfregadinha. Olha lá, naquele buraquinho. Aí é só fechar a rosa do deserto, deixar ela no pé até cair. Quando ela cair, vai nascer uma vagem com mais de cem sementes, que depois de três meses vai estar pronta para colher. Uai, seu app de vídeos curtos.